Chegou a hora do nosso Giro Cultural. Vamos falar com Sara Cristine sobre as novidades da cultura. Boa tarde, Sara. Oi, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Diversidade. Eu vim falar sobre o prêmio Parra, o prêmio da Lealdir Blanc, que premiou microprojetos culturais e projetos de médio e baixo custo, que está com prazo do relatório estendido até o dia 30 de agosto. A decisão foi tomada pela Secretaria de Estado da Cultura, atendendo a pedido do Fórum do Audiovisual Paraibano. A data determinada pelo texto original do edital era o dia 30 de junho. O prêmio Parra beneficiou mais de 193 projetos culturais pela Lealdir Blanc da Paraíba. Então fica aí o toque para ninguém perder o prazo. Até o dia 30 de agosto você pode enviar o seu relatório final. Volto com você no estúdio, Lucas.